Vai, 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 vai... No baile do Elipa que as piranhas senta forte No baile da Marconi que as piranhas senta forte Que cai e destrava a bunda pros menó do corre Que cai e destrava a bunda pros menó do corre Que tá portando a glock cheio de malote Que usa aquele lançado, vico verde do forte Que tá portando a Glock, cheio de malote Que usa aquele lançado, vico verde do forte Essas mina tá na onda, essas mina tá pirada Depois que tomam a bala, me colocam apaixonada Essas mina tá na onda, essas mina tá pirada Depois que tomam a bala, me colocam apaixonada Eu já tô louco de lança e elas vem jogar pra mim Então vai jogando a bunda, vai fazendo assim Eu colocando, empurrando, gostoso no seu grelhinho Gostoso no seu grelhinho Gostoso no seu grelhinho Gostoso no seu beli No baile do Elipa que as piranhas senta forte No baile da Marconi que as piranhas senta forte Que cai e destrava a bunda pros menor do corre Que cai e destrava a bunda pros menor do corre Que tá portando a Glock cheio de malote Que usa aquele lançado vico verde do forte Que tá portando a Glock cheio de malote Que usa aquele lançado vico verde do forte Essas mina tá na onda, essas mina tá pirada Depois que tomam a bala e colocam apaixonada Essas mina tá na onda, essas mina tá pirada Depois que tomam a bala e colocam apaixonada Eu já tô louco de lança e elas vem jogar pra mim Então vai jogando a bunda, vai, vai fazendo assim Eu colocando, empurrando, gostoso no seu grelinho 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 Gostoso no seu grelinho Gostoso no seu grelinho Gostoso no seu grelinho